Fabiana novamente, Gustavo, a criação de energia pelo formato eólico depende por parte da condição interpéries. Você consegue traçar, implantar o 6S num todo, mesmo com essa interdependência, 6S, né? Mesmo com toda essa... O que a gente não consegue fazer, Fabiana, é só mágica, porque a gente não consegue pegar um lugar... A gente não consegue pegar um lugar que tenha sido mal projetado, talvez, ou colocado vento num lugar que não é... Colocado o projeto num lugar que o vento não é tudo aquilo que tinha sido medido, ou que por alguma situação houve uma mudança. E a gente não consegue pegar aquilo e mudar. O que a gente consegue fazer dentro do 6S, chegando de níveis até mais baixos ali, começando no white, no yellow, passando com green, pegar pequenas situações, fazer o mapeamento, estar dentro da game, estar ali dentro da tua usina, sentir junto com os teus operadores que estão vivendo aquilo ali, o teu dia a dia, com os teus técnicos, aonde que eles sentem, eles que estão com a mão na massa, que estão as maiores dificultantes, né? Onde é que estão os melhores pontos de melhoria dentro do teu processo, ou dentro da tua operação. E depois de ter sentado com eles, você fazer um elencar, né? Eu não tô falando de fazer um PMO dentro de cada usina, um escritório de gerenciamento de projetos, mas essa entrada de informação a partir do pessoal que tá no campo, ela é muito relevante pra você conseguir elencar, e aí sim, a partir do que o pessoal elenca, acaba tendo correlação, sim, entre o que o pessoal sente no campo, que é mais impactante em termos de produção, né? Em termos de geração de energia e, consequentemente, de verba, né? E o que é calculado, né? Depois, dentro de um processo, pra ver se realmente é o projeto que mais vale a pena ou não. Então, é praticamente um pré-projeto, dentro das ideias que são levantadas, você elencar aquilo que vai ser dado prioridade agora, depois que vai ser dado prioridade dois, prioridade três. Mais pra frente, com projetos eólicos maiores, hoje a gente tem usinas eólicas aí no Brasil, com 100 turbinas, 120 turbinas, 150, 160 turbinas. Mais pra frente pode ser, que você tenha ali um escritório de 6 Sigma, que você consiga ter um black belt dentro da usina, ou que o próprio gerente da usina seja um black belt, os supervisores sejam green belts, e os técnicos em campo e a low belts, e aí eles vão enxergando qual que é a necessidade, o que eles acham que pode ser feito pra fazer uma melhoria, e elencando isso, e traçando novidades, e vendo como que o processo pode diminuir o LCOI, pra deixar a produção mais produtiva, diminuir os teus custos e o teu lucro aumenta, vamos dizer assim. É possível, tá, Fabiano, você traçar, implantar o 6 Sigma como um todo, dentro desses limites, essas condições limites que eu trouxe pra você, que a gente não consegue criar o vento do nada, pra melhorar uma condição de geração, aonde o principal fator é o vento, mas pra todas as outras coisas a gente consegue ter algum impacto, pra ter uma melhoria significativa, substancial, dentro do que a responsabilidade tua fazer, e que possa ser controlada após um lean, pra você ter uma melhoria dentro do 6 Sigma, isso aí é totalmente possível. Tem que ser o mais assertivo possível no que você controla, pra poder lidar com a incerteza do que você não controla, como nesse caso o vento. É, eu costumo dizer, primeiro você precisa saber qual é a incerteza que você tem. Precisa definir muito bem, porque muita gente não consegue passar desse primeiro step, né? Você tem que saber qual é a incerteza que você tem, você tem que conhecer muito bem o estado atual, você tem que saber exatamente onde você tá pisando, você tem que ter certeza exata do que tá influenciando o seu meio, né, o que influencia os seus resultados, enfim, ou influenciará se você estiver trabalhando no projeto, né? Mas a grande, pra mim o maior problema hoje empresarial é que é tudo pra ontem, né? Se espera uma resposta pra amanhã. Ah, vamos implantar o 6 Sigma, quanto é que eu vou ganhar amanhã? Não, não, você vai ganhar muito, você vai ganhar horrores, mas quando você conseguir implantar. E isso vai levar tempo, e eu não vou ter resultados parciais em tudo. Muita coisa você tem resultado mensurável, direto, no decorrer do projeto. Agora, tem várias outras coisas que você só vê, né, são extremamente qualitativas, e a gente só consegue transformar ou, de alguma forma, ligar a um ganho financeiro, monetário, depois dela acontecer, né? Então isso aí é um caso muito sério, muito... Apoio Apoio O